E no canal Geração Old Games, tô aqui com mais um vídeo vergonha com Zelda Ocarina Fica aí de novo Então eu vou gravar o segundo tempo, eu não tenho nada pra gravar Então... É... Fiquei rouco, foi mesmo, então eu não postei vídeo nesse tempo Meu vídeo do segundo tempo pegou 100 views O primeiro vídeo com 100 views, tipo, de gameplay Então... Mandei pra mais gente aí, porque eu quero pegar... 10 bilhões de vídeos Acabou E eu... Demorei também É... Porque eu tive que me preparar psicologicamente Porque agora... Vem a parte... Que todo mundo queria ver esse jogo dele Gente, eu vou ter esse pouco igual a gente Tipo, essa é... Gente, uma... Então... Eu vou mostrar pra vocês o que faz Alguns momentos depois... E aí... E aí... E aí... E aí... Caralho... Nem... Nem, nem... E aí... E aí... Esse, esse... Dei... E aí... Eu oi... É... E aí... Caralho, não, ignora aqui Vaza, vaza Você é muito chato, olha Vai, ignora E vai Uh, dragões de banca ali, agora com ovo aqui, ó Tá Tá Vai 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 É Um Tá Vez A gente vai estar muito ruim. A gente vai estar bem ruim. E o microfone está bem lá. Aquelas coisas. A gente vai ficar bem. É, acho que vai ficar ruim. É, acho que vai ficar ruim. Vai ficar ruim. Vai ficar ruim. Vai ficar ruim. Ai, velho. Nossa, eu odeio ficar gripado, velho. Vou se ferrar. Eu não sei se eu estou falando muito baixo. Tem hora que não. Tem hora que os mongos eu estou já abafando o meu som. Porque toda vez que eu vou ver no ouvido o som, o jogo está abafando a minha voz. Eu não sei como aconteceu. Porém que no último vídeo não aconteceu isso, velho. Caraca, massa. Era do gelo aconteceu bem cedo, velho. Era do gelo doido. Era do gelo doido. Ai, velho. Pô, é verdade, mano. Cadê a mina que caiu na casa da frente? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Caraca, correga no gelo. 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 Dona louca. Imp chlor half this up. Caraca, correga no gelo. Caraca de bola molhaекс. E, caraca, correta o gelo. Caraca. Caraca, correta o tapo. Ah, para sesador rose. Tem uma coisa ali, parece que dá um corpo com sombra no outro. Sombra lá, não, como é que ele... Cadê o cara lá? O... o... o mano? Tá aqui, tá lá... Dá... jaca! Não! Não! Você é um comédia, né? Você é um comedi... Você é o cara mais comediante do Brasil. Não! Peguei! Você pegou um pedaço de coração, você completou outro coração na sua barra. Errei! Coração embaixo já! Eu tô fazendo aí. Eu vou passar... Eu vou passar... É um pouco, eu vou começar... Eu vou passar... Eu vou passar a mesa pra eu fazer... Eu vou passar esse bar. Eu vou passar meu bar... Eu vou passar meu bar. Eu vou... Não, velho, como que eu não consegui? Não, eu não consegui perceber esse gelo, é mesmo. É mesmo. Não! Ah, eu pareci esse mano, cara chato, você. Eu tenho sorte, que eu tô na água. Você quer morrer, né? Você quer morrer, quer tanto? O vento gelado está vindo do Rio do Moro. Não, velho, não vai ver. Eu vou passar por aí. Ah, não. Eu vou passar. Vamos lá. 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 Pera, olha isso aqui, a capa... ...comi... ...comi... Oh, agora tem muito fio de gelo! Não, volta aqui! Vem, vinha! Vem, vinha, vinha! Vem, vinha! Vem, vinha! Não, não, vinha! Vinha, vinha! Vinha, vinha! Vinha, vinha, vinha! Só que foi, 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 foi! 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 Ajudaram, mas tem um canal, a milhão de pego, e nem para o Brasil, e o trabalho, Esse fogo azul não parece natural, será que pode ser usado para algo? Hum... Como é que... Dá mesmo. Fogo Azul. Fogo Azul. Tá. Agora... Fogo Azul. 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 무슨... Fogo Azul. Fogo Azul. Fogo Azul. Fogo Azul. é o rei, qual foi o primeiro? o 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